A cidade aqui é grande São Jerônimo Pra cá agora Vamos ver se vai estar certo agora É aqui mesmo Chegamos bem na hora Que a balsa ia sair Já deu tempo que entra esse caminhão Esse aqui é o Rio Jacuí Olha lá a cidade de São Jerônimo E ali do outro lado é Triunfo Aí está vindo a outra balsa Então no caso são duas E o valor que eu paguei na moto Foi R$2,70 Então um carro desse aqui Deve ser Uns R$5 Eu esqueci de perguntar pra moça Ela está lá atrás Mas deve ser de R$5 a R$10 Um carro pequeno desse São duas balsas Uma vai e a outra vende Nós estamos chegando aqui do outro lado Então um carro pequeno Fica R$11 Perguntei pro rapaz aqui Quanto ele pagou R$11 E a moto R$2,70 A balsa está chegando agora Aqui do outro lado O Rio deve estar no máximo 600 metros Então a travessia é bem rápido Dez minutos Aí já tem outra fila de carro Pra atravessar pro outro lado Essa cidade agora aqui é Triunfo É isso aí Vamos lá Pegar a motinha aí Continuar Agora já são 10 horas pessoal E quando eu fui sair da balsa Acabou a bateria da GoPro Estou com problema na bateria Está viciada Então ali ó Na frente está a fila da balsa Estou aqui bem na saída Vambora lá Bora continuar Tá dizendo que tem que estar pra cá É pra cá mesmo Porque aí ia passando direto Estou com uma bateria aí Que eu carrego ela Dá 100% Quando eu vou Começar a gravar Ela descarrega rapidinho Coloquei no GPS Que aí pra mim Tem uma cidade Por nome de Encantado Está dando 101km Daqui até lá Aqui já é o final do perímetro urbano de Triunfo 10 horas agora Agora vamos em direção a A Encantado A próxima cidade Está dando 101km Até lá Essa aqui é a BR 470 339km Que é o final do perímetro urbano de Triunfo Olha o sol apareceu novamente A previsão era pra Tá chovendo hoje Segunda-feira Como amanheceu o tempo Amanheceu firme Aí deu certinho pra mim Continuar a viagem Choveu Eu cheguei a embutear na sexta Choveu sexta Sábado e domingo Hoje que parou Pra cá o asfalto Tá bem melhor Eu cheguei daquela parte Lá pra Que vai pro Bultear Esse trecho aqui da 470 Tá bem bonito Porque tá bem no meio Da plantação de eucalipto 60km até aqui Rodei 35 até chegar Lá em São Jerônimo E mais 25 de Triunfo Pra cá Pra cá A rodovia ficou só o tapete A BR 470 Tem um fixo das fazendas Aí volta novamente Pra plantação de eucalipto Subi agora sentida Dubai Aí Aqui a BR386 Tá pra cá Pra esse sentido A BR386 Essa aqui Vou dar uma olhada Com essa BR Essa aqui agora é a BR410 Aí um pouco mais na frente Vamos pegar Na BR386 Agora já são 10 horas e 40 Estamos chegando aqui na Na BR386 Deu 70km até aqui Essa aqui é a comunidade Catupi Fazer um retorno Aqui na frente Então deu 35km Da Balsa Até aqui E da Balsa Até lá Na Botiá Mais 35km Tem um retorno E da Balsa E da Balsa Agora essa aqui é bem movimentada a BR386. Aqui nós estamos em direção a Lajeado, perímetro urbano. Isso aqui é o perímetro urbano de Catupiry. Vamos lá. 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 E aqui na frente já vai ter um pedágio, pedágio a 1km Eu vou rodar um pouco aqui na BR386, depois vamos Motocicleta 2,75 Eu vou rodar um pouco aqui na BR386, depois eu vou entrar à direita Com sentido a Encantado Agora já são 11 horas Estou nessa aqui que já está livre Bom dia É, só no cartão Só no cartão? Aham, se tiver algum cartãozinho para aproximação, vai para fazer Então tem que ir na outra, na outra cabine Já tem essa bucha ainda Bom dia Bom dia Obrigado Vamos lá R$2,75 Não olhei direito lá, a cabine só passa no cartão Não olhei direito lá, não olhei direito lá, não olhei direito lá Não olhei direito lá, não olhei direito lá Não olhei direito lá, não olhei direito lá E eu vou esperar Norte KM 375 Ainda tem 375 até o estado de Santa Catarina Agora já são 11h20 Já rodei 40 KMs aqui na 386 Chegamos aqui no perímetro urbano de lajeado Então deu 110 KMs de bootar até aqui Aqui mais na frente vou entrar direita pela BR-130 Aí descer para Encantado Aqui mais na frente vou entrar E aqui é o início da cidade de lajeado O pessoal está fazendo manutenção aí na BR E aqui já é o centro de lajeado Ficar de olho aqui Tem que pegar direito um pouco aqui na frente E aí Afasta a carreta que ela está muito lenta E aí E aí E aí E aí Lá na frente a entrada Está de grande é essa muvuca doida Eu já passei da entrada Vou ter que fazer um retorno aqui Estava marcando bem na frente 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 Estava marcando de olho Se passar da rua dá essa zebra toda Aqui já é a BR E a sete trita Essa aqui agora é a BR-130 Desci agora até encantado 124KM Já rodei até aqui Aqui é o setor industrial de lajeada E aí Para cá também é bem movimentado E aí 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 Eu tô indo Uh E aí a cidade fica bem na parte baixa e para cá vamos sentir dar o cristo meio dia agora eu vou lá no cristo fazer um registro depois que eu vou procurar o almoço e o limite que isso é 50 é aqui Aqui dá para ver a estátua do Cristo, está lá em cima da serra. Aqui é mais um município do Rio Grande do Sul, é Encantado, nome da cidade. Vou tirar uma foto aqui. Aqui é mais um município do Rio Grande do Sul. Aqui é mais uma foto aqui. Aqui é mais um município do Rio Grande do Sul. Aqui é mais um município do Rio Grande do Sul.